A Polícia Militar prende porções de drogas, pés de maconha, balança de precisão e dinheiro com um suspeito em Goianésia. As imagens estão na tela e a equipe recebeu uma denúncia de tráfico de drogas que estaria ocorrendo ali num bairro da cidade. Foram até lá, fizeram abordagens e conseguiram prender um suspeito de 35 anos. Ele estava com 100 gramas de cocaína, porções de maconha e essa balança de precisão, como eu falei, além dos pés de maconha. Sete maços de galho, possivelmente contrabandeados.